O que é isso, Nox, obrigada a todos os vídeos, tamo junto, ah não, ah não, sem lembrar disso. Mil beats é a cabeça dela, tá? Ela morre, tá? Se eu for lembrar disso, agora que eu ia sair viva da raid. Eu vou ficar disparado, olhando. Nossa, Amorim, 27 continho, Zé, eu deixo você ficar com a dog, pega ele de presente, vai, pega a dog, pega ele de presente pra você ficar com a recordação, vai, pega, se não vai, pega. Eu faço as pessoas, mil beats, mil beats, fala com você, eu te amo, tá? Eu faço as pessoas, eu faço as pessoas, pagarem mil beats. Isso aí não matou, Zé. Eu não consegui matar, Zé. Eu consegui, cara, não consegui. Desculpa. Eu tentei, cara. Eu te amo, cara, mas eu morri junto com o Cé, tá? Isso aqui é super romântico, cara. Pô, eu deixei você correr ainda, não vem não. Deixa eu correr. Já teve a chance. Deixa eu correr. Não, eu deixei ele correr, eu avisei. Eu... O Zé, cara, o que é isso, Zé? Ah, o Zé tá do lado do Naitinho. Olha, Zé. É, pô, pra carragem, cara. Coitado dele, eu tava correndo feliz. Eu tô correndo feliz. Eu me atirou nele, tem ninguém que me atirou. Coitado. Ó, cê viu, né? Pior que ia ser uma kill, mas o... Eles começaram. Vocês? Ah, é. Como que sabe? Tá coisa do Brony, certeza. Hum. Hum. Tá solta! Ai. Tem outro. Acho que não. Meu Deus, não tô tão caro aqui, gente. Vocês me deixam sozinha? Ué. O que é isso? Meu Deus. Vocês me deixam sozinha? Me deixaram sozinha. Me deixaram sozinha. Na roide. Hum. Ela também tá sola agora. Engraçada. Eles se mataram, no fundo. Me deixaram sozinha na roide. Se mataram? Nós se matamos, Niter? Não. Eu atirei. Você é Niter de costas? É, não. De costas? Eu deixei ele correr. Eu falei, Niter. Já chocou. Eu avisei. Eu acabei de você. Se eu soubesse, eu já tinha virado dando bala. Hum. É? É? Eu acabei de me matar, porque não tem suporte. Vem pra ajudar. Querido, gente. A vida cobrando. Vou sentar direito, que vai morrer bonito. Pera aí, né? Eu juro e vacilou em roda. Eu tô comendo. A cobra voa. O que é? O que é? Vinha outra. Pare. Pare que você matou. Pare. Pare que você matou. O que? Por que? Você se deixou sozinha? Hum. Nossa. Ah, tá jogando melhor. Que engraçado. Que engraçado. É. Ainda morreu pra ser o lute. Ainda morreu pra ser o lute. E aí, ó. Vai olhar pra você. Mete a tirar, entendeu? Exatamente. Vai lá. Deita pra lutear. Vai lá. Deita pra lutear. Vai lá. Deita pra lutear. Vai lá. Pera aí, você morrer. Vai lá. 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 Vai lá o lute do cara. Com certeza que ela tirou dois ali. Tá aí. É toda felizinha. Eu morreu. Não queria que você morrer. Nossa felicidade. Eu morreu. Eu quero ser feliz. Mateu. Canta, velho. Ela matou, cara. Que isso. Que droga, cara. Ela morreu. Meu favor. Ela morreu. Tem mais um. Eu vou tirado. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Caraca, 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 caraca. Tem outro! Pega o violão, vai! Pega, pega, peraí! Peraí, peraí! Segura! Ajuda, ajuda, ajuda! Bora, vai! Que isso? Tem! Toma! Ai, olha o que vocês tão fazendo! Meu Deus, é! Só que eu tenho que ir para morrer, pelo amor de Deus! Fica quieto! Fica quieto! Ajuda uma carela, bora! Vai tudo morrer! Ai! Que o que vocês tão fazendo? Peraí! Tem que morrer! Ah não, cara! Não é possível! Pelo amor de Deus! Isso ai tá pago! O doutor pago isso ai! Certeza que o povo do chat ai não morrer pra ela, pra crer e se achar! Oh! Não ta fazendo nada! Eu entro pra morrer! Nossa! Certeza! É só pra não olhar as og-terra! Pra ninguém saber que é o pessoal do chat! Que é o Bronwyn! Eu vou olhar agora! É todo mundo ali! Olha lá! Pato! Vitor! Pagaram! Pagaram! Pagaram ele por vinte e sete reais! Falou! Dá PK nele! Aí eu dei PK! Ele falou vinte e sete reais! Ele falou tá bom! Eu sou fácil! Meu pai me mata! Hã? 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 Não foi? Tá bom! Vídeo vai cobrar! Relaxa! Pô! A culpa é do White! Eu acho que fiz isso! Se você é agitou, te donatar vinte e sete reais! Você matou! Eu vou matar seu amigo! Hummm! Tá bom! Vai ter PK nele! O Zé foi de enxerife! Porque o Zé era pra ficar vivo comigo! Pois é! O Zé tentou me matar! Ele descarregou sete bala em mim! Tá banido! Tá banido! Tá banido! Isso aí Zé! Agora um foi banido! Deixa eu ir ao próximo! Ô Bronwyn! Tira o mole do Bronwyn! Tô dando bronca! Rolou vinte e sete! Não! Porque fizeram assim! Doaram mil bits e me mataram! Aí o White falou assim! Tá bom! Vai dar mil bits na live! Você mata a streamer! Eita! Aí me mataram! Aí o White falou assim! Vou dar vinte e sete! Uau Zé! Viu isso? Aí! Absurdo! Eu acho que é absurdo! O Zé tava falando aí! Por duzentos vídeos me matam! Eu sou fácil! Você falou Zé! Você falou! Ué! Não fui eu! Ué! De costas ainda! De costas ainda! De costas ainda! Quando o Nox ficou mandando check ainda! Mata ela! Eu esperei ela olhar pra mim e matei! Nossa! Eu olhei com a cara de tristeza! Tipo meu Deus! Cara! O gato caiu da mudança! Olha lá! O cachorro caiu da mudança! O gato caiu da mudança! Igual! Igual o gatinho do Shrek lá! Que faz cara de dó! Ele matou! É assim mesmo! Ele matou! Tá! Vocês tão tão dói por causa de vinte e sete contos! Ah! É! Mas foi mil bits! Olha a diferença! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Olha lá na carabela! Foi mil bits! Mil bits! Tá! É isso! Eu não esqueço não! Homem! Eu fui mil antes! Agora pula alto! E fala assim! Marraada! 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 Chegou já assada! Marraada! Por favor de Deus! O que cara! Marraada! Tudo pago viu! Por isso que eu jogo! White! Isso aí não é música de escola não! Marraada! Marraada! o clima é um quadro tem quadro nas crianças Pô cara é polichinelo velho vocês que tem malícia aí velho criança não tem malícia não viu seus maliciosos que é isso cara abrir a perna os dois não conta viu nossa cara se tivesse que um quest desse bebê tinha terminado você é morto Roberto Que isso? Já tô cagada já Nossa, dei duas balas Um cara pulando, mano Podia ter sido na cabeça, né? Nossa, você ter sido na cabeça É? Tá ótimo Completei essa bomba